Vamos falar agora sobre os movimentos dos instrumentos endodônticos. Bom, para iniciar o assunto, a gente vai falar sobre os instrumentos endodônticos. Eles têm o objetivo de promover o desgaste dentinário, fazer ampliação do canal radicular, eles se subdividem em manuais ou mecanizados, e quais são os movimentos que eles vão realizar para atingir, alcançar esse objetivo de ampliação e modelagem. A gente pode realizar a limagem, a gente pode fazer o alargamento, que pode ser parcial à direita, pode ser contínuo ou reciprocante, e também denominado como alternado ou oscilatório. Então, esses são os principais movimentos, as cinemáticas que a gente vai utilizar. E agora a gente vai ver cada movimento e qual é o protocolo que a gente vai realizar, qual é o objetivo que a gente vai ter com aquele movimento. Então, para começar, a gente vai falar do movimento de remoção. Quando que eu preciso fazer e como eu executo o movimento de remoção? Esse movimento, ele consiste em três manobras. Ah, não sei, eu preciso saber como é essa manobra? Precisa. Vem exatamente assim na prova. Isso é cobrado em prova. Então, você precisa saber exatamente no que consiste o movimento de remoção. Então, ele é realizado a partir do avanço do instrumento. Você vai realizar uma rotação de uma a duas voltas à direita sobre o eixo do instrumento e tração em sentido à coroa dentária. Então, essas três manobras constituem um movimento de remoção. Então, quando eu preciso fazer a remoção de algum fragmento, a gente vai ver quando é indicado, eu preciso fazer essas três manobras. Qual é o objetivo? Promover o esvaziamento parcial. Então, por exemplo, aquele elemento tem conteúdo necrótico ou polpa-viva. Eu posso fazer esse movimento para conseguir esvaziar o sistema de canais radiculares. Eu vou fazer a remoção de polpa, de detritos livres. Quais detritos? Um algodão, um cone de papel, algum material que esteja solto no canal que eu precise remover, eu posso fazer através dessa técnica. Ou, por exemplo, o material obturador, no caso de um retratamento. E aí, quais instrumentos eu posso utilizar para fazer esse movimento? Também muito importante. A lima K, a lima Redstrom e estirpa polpas. Então, esses três instrumentos, através dessa técnica, dessas manobras, vão realizar o movimento de remoção. Bom, esse esquema, ele vai aparecer em todos os movimentos que eu colocar aqui. Isso está no livro do Lopes e Siqueira e isso é questão de prova. Já apareceu esta imagem, sem a descrição, para você dizer que movimento é esse. Então, ele coloca aqui, ó, no avanço do instrumento para dentro do canal radicular, um giro à direita e tração. Então, esse movimento, esse esqueminha aqui, é o movimento de remoção. Então, ele pode colocar só o esquema e te perguntar que movimento é esse. Tá? Então, você tem que entender a descrição e também entender o esquema. Tá? Bom, em relação ao movimento de exploração, ele pode ser denominado também como cateterismo ou exploração. E para que a gente precisa fazer esse movimento? Para conhecer a anatomia, para fazer o esvaziamento inicial do canal radicular e determinar a odontometria. Vamos lá. Você pode me perguntar agora, não sei, mas o esvaziamento também não pode ser realizado pela remoção? Pode. Só que, quando a gente está falando de movimento de exploração, a gente está falando dessa tríade. Ele tem esses três objetivos e é assim que ele vai jogar com você. Ele vai colocar, olha, movimento de exploração faz o quê? E aí, ele vai colocar essa resposta completa. Então, prestem atenção. Se ele está falando só de esvaziamento, é o movimento de remoção. Mas, a partir do momento em que ele colocou aqui para você, que é conhecer a anatomia interna, fazer o esvaziamento inicial e também a determinação da odontometria, aí a gente está falando de exploração, tá bom? Ou cateterismo. Como que funciona a manobra para esse instrumento? Eu preciso pegar o meu instrumento, fazer pequenos avanços. Essa palavra é a palavra-chave. Apareceu lá, pequenos avanços, você vai imaginar imediatamente cateterismo ou exploração, tá? Em sentido apical, conjuntamente com discretos movimentos de rotação à direita e à esquerda, com pequenos retrocessos. Então, observem as palavras que aparecem. Pequenos avanços, pequenos retrocessos, discretos movimentos. Então, essas palavrinhas aí, você tem que atrelar a movimento de exploração, tá? Com que instrumento eu vou realizar esse movimento? Com lima K de diâmetro menor que o do canal radicular. Então, a gente, às vezes, pode protocolar, principalmente na graduação, né? Ah, esse movimento a gente vai realizar com lima 15, com lima 10. Isso tudo é relativo, depende do diâmetro daquele elemento, né? Se é um canal mais constrito, realmente vai ter que ser uma lima mais delgada, uma lima 15, uma lima 8, uma lima 10. Isso tudo é relativo, né? 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 O que é isso?